A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Abre Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós, e das mulheres que vendem com o fruto do vosso dedo. Deus Pai dos céus, Deus Espírito do mundo, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito do mundo, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. Deus Pai dos céus, Deus Espírito Santo, Santa Sra. e aos que informam a vossa misericórdia, conceder e venido no perdão, em nome do vosso bem-vindos, Jesus Cristo, convosco no vivo e no todos os séculos dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Com a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 ao Espírito do Vosso Filho, que é Deus convosco, para a unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos artes dos apóstolos. Naqueles dias, o rei Otis começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou-me dar a espada de Tiago, irmão de João. E, vendo que o tal procedimento grandava aos judeus, mandou prender-o ao ventreiro. Eram os dias do Jásimos. Mandou prender-o e ter uma madeira, entregando-o à guarda, e quatro pitetes de quatro soldados da Reino, com a intenção de fazer crescer o cara do povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro é guardado na prisão, a igreja já vem estancionando a Deus por ele. Na noite anterior do dia, em que Herodes pensaram fazer o povo a ser, Pedro premia entre dois soldados, preso em dois correntes. Enquanto subiu nelas, à porta, para dar o camisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e o bravo subiu na cela da cadeia. O anjo colocou ao Pedro, o pão de um amor, e disse-lhe, levanta a perfeição. E as correntes caíram das mãos. Antara o anjo disse-lhe, põe o cinto, alça as centórias. Ele se fez. Depois de um cinto, envolve o mundo, no teu marco, e segue-lhe. Pedro saiu e põe o cinto. Sem perceber a realidade do que achava a acontecer, por meio do anjo. Jogava a perfeição. Depois de regressar e o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de pé, lá pela cidade. E agora abriu-se por si mesmo adiante deles. Seguiam, avançando como o meu irmão. E subitamente que o anjo desabasseia. Antara o Pedro, o tempo assim, exclamou-lhe. Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e o libertou das naves de Deus. E devolta a expectativa do povo de Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. A toda a hora que tirei o Senhor. O seu loucão estará sempre na minha boca. A minha alma morria-se do Senhor. Escutem e alegrem-se os juventos. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. 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 E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem mostrado com amor a sua vida. O Senhor esteve a meu lado e a minha força, para que, com medo e com medo, a mensagem do Evangelho fosse plenamente propravada e todos o espalhavam a lua de santo. E eu fui limitado na boca do diabo. O Senhor me livrará pelo mal e me dará a salvação no céu e no céu. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Deus está bem com nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o lado de Cesaréia de Felipe e perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que é o filho do homem? Ele respondeu, quem se escondeu? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, alguns profetas. Jesus perguntou, e vós quem dizeste que eu sou? Então, se não perdo uma palavra e disse, tu és Messias, o filho de Deus vivo. Jesus respondeu, feliz e disse, mal, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra que ele ficaria na igreja, e as portas do inferno não morrerão e serão contra ela. Dá-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nasceram a todos Pedro e Paulo. A ordem dos nomes já nos dizem quem tem a primazia. Pedro sempre vem o primeiro na lista de todos os apóstolos. Todas as vezes que a Bíblia dá a lista do nome dos apóstolos, ele está entrevendo. Nós estamos levando hoje essa festa desses dois grandes apóstolos. Ele que é a rocha, o alicerce, a rocha que Jesus construiu na sua igreja. E Paulo, ele depois de ser perseguidor dos cristãos, se torna apóstolo de Cristo e evangelizador para os apóstolos. Converteu o enorme número de apóstolos para o cristianismo. Esses dois suprapóstolos, eles também foram mágicos. E os dois escrevem e davam a sua experiência na prisão. A primeira leitura nos narra a experiência do Pedro na prisão. E a segunda leitura nos narra a experiência de Paulo na prisão. E o Salmo nos fala que nós não vamos permitir, em nenhum medo, nós não vamos permitir que nada nesse mundo possa ser a nossa paz. Nós não permitiremos que o mesmo ponto com o ponto com nós. É nesses dois momentos que nós hoje celebramos, quando Jesus pergunta a Pedro, aos outros apóstolos, Muitas pessoas falam de mim, muitas pessoas me comparam com os outros, muitas pessoas dizem que eu sou alguém, quando eu sou um pensamento. O que as pessoas estão dizendo? Uns dizem que eu sou um peca, outros dizem que é Elias, outros que é João Batista e outros que é mortos. Mas em vós, em vós, em vós as reis, para vós quem eu sou? Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, Pedro não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas foi o próprio Pai do Céu. Ele revelou um mistério que há muitos é escondido. Por isso, naquele momento, pela resposta do Pedro, Jesus diz, tu és, Pedro, que eu os verei a minha igreja. E todas as fontes do inferno, nenhuma delas reconhecerão. tudo que tu desligares, na terra, será desligado no céu, tudo que tu desligares no céu, será desligado na terra. Pedro, que Ele vive nesse mundo temporal com um poder atemporal, com um poder, que não faz parte desse mundo, mas faz parte do tempo de Deus. E desligado no céu e na terra, ou na terra e no céu. Hoje nós sabemos que, para nós, Pedro é o Papa Francisco. Pedro é o chefe da igreja. Pedro é esse Papa Francisco que também carrega muito da personalidade do Paulo. O Papa Francisco, ele é uma figura educada, não só no reconhecido, mas em outras religiões também. E todos os chefes do Estado, como os eleitos, quase todos, procuram visitar o chefe da igreja católica. Mesmo que eles não sejam católicos, mas procuram visitar, fazer uma visita ao chefe do Estado. O que eu falo também é um chefe do Estado, o menor Estado de todos, o Vaticano, porque tem a menor extensão territorial do mundo. Hoje, uma conversa de Pedro e Paulo, nós olhamos para o que esses dois apóstolos passaram, como um louvava a Deus na prisão, como o outro também dizia, a minha missão está cumprida, em tudo, eu dou glória e louvura a Deus. Todos esses dois, prontos para dar vida, sabendo que terminaram, como Paulo diz, terminei o bom combate, completei a comida. Já chega o fim da minha missão, e agora, em pé, tudo nas mãos de Deus. Que honra seria para nós, nos desejamos, completamos a nossa missão, cumprimos o nosso trabalho, todos nós somos chamados de sermos evangelizadores, evangelizadores incansáveis, como o perfeito fala, evangelizadores corajosos, anunciadores da palavra de Deus, com esses dois apóstolos. Pensamos que nenhum de nós possa medir o risco, ou o medo, ou colocar na frente qualquer outra coisa que nos intervinha, denunciar a palavra de Deus. Nós podemos anunciar a palavra de Deus, às vezes, dizendo para as pessoas, Cristo precisa, o nome de Deus, como disse Pedro. nós podemos anunciar a palavra de Deus, como Jesus fez, dizendo, a igreja tem o poder de ligar o céu e a terra, e desligar o céu e a terra, e desligar o céu, na terra e no céu. Ou seja, Jesus Cristo deu a essa igreja mais bênçãos, não poder, isso não é um poder, poder, talvez, fosse para o nome das pessoas, o poder que a igreja tem é de absorver as pessoas, de perdoar as pessoas, o poder que a igreja tem é de levar as pessoas para a próxima de Deus, poder que cuidar da igreja é de levar as portas do céu para todos nós. E se isso é um poder, a igreja tem, mas não tem o poder de obter, subjugar, e ser maior, de ser grandiosa, gloriosa, aos olhos desse mundo, principalmente aos olhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. profecemos a nossa fé, creio no Senhor Deus, Pai tão poderoso, que é o Deus do céu e da terra, de todas as coisas e de todas as coisas, e entre os jovens, Amém. 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 Pelo Papa, sucedor de São Pedro, para que aparecerem as judeus do Senhor e amam a Cristo com o novo coração, ouro e amam, ouro e amam, pelos ministros da igreja e pelos fieis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os nomes que Jesus Cristo lhes oferece, ouro e amam, ouro e amam, ouro e amam, os nomes que deusiam o hegeiro para que le façam a escalante ser diante dos homens como o Mês do Proteco de Paulo e pelo seu tempo, ouro e amam, ouro e amam, ouro e amam. Pelo de mo by por todas as nações, para que um novo a paz e justiça e o bem-estar dos fridadãos dos seus países, ouro e amam. O remalo e amam. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te abenço. Deus te abençoe. 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 Não ameis somente aqueles que vos amam, mas amei quem vos odeia e vos insulta. É assim a nova lei que venho dar-vos. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Por todas as nossas intenções, pelo Santo Pai do Abácio, pela nossa Igreja, a Ave Maria, de Jesus, para a vida de Deus, 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 e a vida de Deus, 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 Amém. 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 O Senhor recebeu-nos. Amém. 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 Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, Minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu Salvador. Ele bateu a minha porta, convidou-me a partilhar seu pão. Seguirei com Ele, levarei a mensagem da paz. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, Minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus.